Precisei viajar pro outro lado do mundo Pra perceber que em casa eu já tinha tudo Ponto seguro, seguro sua mão e não largo um minuto Que tipo de feitiço é esse que lançou em mim? Minha cabeça, gira, gira Minha cabeça, gira, gira Pensamentos vão e vêm E você continua neles Você tá muito além Não sou boss, mas te busco, vem Gira, gira Gira, gira Pensamentos vão e vêm E você continua neles Você tá muito além Não sou boss, mas te busco, vem Sinto seu cheiro em todo lugar Viro em uma esquina e te vejo lá Até quando vou me enganar Sei que você não tá aqui Mas o que vai me impedir de sentir que você tá? Olha só no que me coloquei Em uma situação que não planejei E nem vi chegar Eu só tô aqui A mercê de você Minha cabeça, gira, gira Minha cabeça, gira, gira Pensamentos vão e vêm E você continua neles Você tá muito além Não sou boss, mas te busco, vem Precisei ficar desse lado do mundo Pra perceber que fica um vazio sem você aqui Minha cabeça fica no escuro Fico sem rumo Saudade bate e me faz querer correr pra ir Te vejo quando viro alguma esquina Meu travesseiro ainda tem seu cheiro Se tenho a sua mão Te puxo e te dou um beijo Que tal a gente planejar o nosso futuro? Minha cabeça, gira, gira Minha cabeça, gira, gira Pensamentos vão e vêm Você continua neles Você tá muito além Não sou jazz, mas me busca, vem 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 A CIDADE NO BRASIL